E como nós vimos aí na matéria da repórter Cleide Lopes, o ICMBio completou 16 anos hoje com importantes serviços prestados à preservação do meio ambiente no país. E quem entrevistou o presidente do ICMBio, Mauro Pires, sobre outras ações do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, foi o nosso colega aqui do Brasil em Dia, Roberto Camargo. Confira a entrevista. Mauro, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. E eu começo te perguntando aí quais foram as ações prioritárias do ICMBio neste início de gestão para fortalecer a atuação do órgão, não é? E o quanto isso já vem avançando? Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Eu acho que as primeiras ações que nós fizemos foi, de um lado, investir na recuperação da autoestima dos servidores, que vieram, sofreram bastante nesses últimos períodos e, portanto, trabalhamos para que o servidor se sentisse novamente como parte da instituição. Em segundo lugar, nós recebemos a atribuição de reverter o desmatamento que estava crescendo em toda a Amazônia, no primeiro momento, mas não só na Amazônia, e no que se referia às unidades de conservação, também crescendo bastante. Então, nós fizemos um investimento muito grande, a partir de recursos disponibilizados pelo próprio governo federal, voltado para operações de fiscalização. Operações voltadas, então, para combater propriamente o desmatamento, ou seja, o corte ilegal da floresta, mas também associadas ao garimpo, o garimpo ilegal. Nós tivemos aí uma situação muito triste, que foi o que verificamos na terra indígena Yanomami. Do lado da terra indígena Yanomami, também há unidades de conservação, a floresta nacional, há um parque nacional. Então, também o ICMBio, junto com o IBAMA, o IBAMA olhando mais propriamente para a terra indígena, junto com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, começamos a fazer uma intervenção muito grande. E, felizmente, passados já esses sete meses, que se concluíram agora, nós percebemos que houve realmente uma redução muito grande, graças a esses investimentos, a essa ação presente do órgão, dentro das unidades de conservação, dentro do seu próprio entorno. Agora, o que acontece? As unidades de conservação, nós temos na Amazônia, mas temos também em todo o Brasil. São 335 unidades de conservação, que se somarmos, representa quase 9% do território nacional, da parte continental. Em todos os biomas. Em todos os biomas, no Pampa, na Mata Atlântica, no Bioma Cerrado, no Pantanal, na própria Caatinga, como também na Amazônia. Além também do bioma costeiro, da zona costeira, e também no ambiente marinho. Nós temos, por exemplo, o Parque Nacional Fernando de Noronha, que é bastante conhecido, é uma unidade de conservação gerida pelo ICMBio. Então, portanto, as prioridades mudam de acordo com aquela unidade. Então, digamos assim, no caso do Fernando de Noronha, nós estamos preocupados com se o turismo está acontecendo de forma ordenada, se está tendo pesca ilegal nas proximidades, enquanto que para dentro da Amazônia, para dentro da região do Cerrado, nós olhamos mais para esses aspectos associados à flora, associados à fauna do continente. E como você bem colocou, foi uma ação conjunta mesmo de combate ao corte ilegal de madeira, que resultou já de imediato na redução do desflorestamento da Amazônia. E isso, inclusive, acabou jogando luz numa outra questão, que é o avanço também do corte ilegal no Cerrado, que é um bioma bastante sensível também a isso. Eu queria saber, em relação a esse impacto que o Cerrado sofre com a expansão da fronteira agrícola, quais as estratégias que nós temos para enfrentar isso, Mauro? Então, o que acontece? O Cerrado é reconhecido como o chamado berço das águas. Então, ele tem uma importância hídrica muito grande, porque aqui, como está numa região mais alta, Brasília é talvez a capital que representa melhor essa centralidade já do Planalto, ele tem uma importância muito grande, porque deles escorrem as águas para formar as demais bacias. Então, a gente precisa valorizar esse bioma como um bioma também digno de receber diversas ações para a sua conservação. Uma das estratégias é, por exemplo, as áreas protegidas, as unidades de conservação. Ou seja, parque natural, o parque estadual, o parque nacional, florestas e também outras categorias, como as áreas de proteção ambiental. Essa é uma estratégia de conservação dos recursos. Agora, no caso do Cerrado, nós precisamos, além dessas estratégias, nós precisamos diretamente do engajamento dos produtores rurais, da agricultura familiar, precisamos do apoio muito forte das universidades, exatamente para mostrar a importância que esse bioma tem, tanto para o Brasil como para o país. É aqui que a gente tem uma grande produção agrícola, e essa produção pode continuar, não tem por que se trabalhar diante disso. Temos que avançar nessa produção sustentável, mas, de outro lado, também tem as preocupações ambientais. Então, no caso do Cerrado, é um bioma que precisa de um apoio, de uma ação integrada entre governo federal, governo dos estados, os municípios, mas também do setor empresarial. O setor empresarial aqui tem uma importância muito forte, em razão exatamente da produção agrícola que todos desejam, mas que é preciso seguir também com a conservação ambiental. É verdade, e não só o Cerrado é o berço das águas, mas ele tem também uma relação intensa com o fogo, para o bem e para o mal, né? E aí entra um outro papel importantíssimo do ICMBio no combate ao fogo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É uma ótima pergunta, né? O Cerrado é um bioma antigo, né? E o fogo é presente na ecologia do Cerrado há milhões de anos. A diferença é que o fogo natural, ele acontece geralmente em razão de um raio, alguma coisa desse gênero. Então, acontece no período chuvoso. Com a presença do homem, né? E sobretudo nos últimos 50, 60 anos, nós começamos a ver também o fogo associado à produção agrícola, ou à abertura de áreas. Então, esse é um fogo complicado, esse é um fogo que acaba prejudicando a natureza. O papel do ICMBio, o papel do IBAMA, dos órgãos de meio ambiente, é trabalhar para que não aconteçam esses incêndios. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso com o manejo do fogo. Ou seja, não se trata de excluir esse elemento da própria natureza, mas de trabalhar preventivamente, de fazer a chamada queima prescrita, fazer os aceros, evitar provocar o fogo em horário quente, por exemplo, do dia, avisar os vizinhos, um determinado produtor que queira fazer uma queimada de uma área, de um passo, uma coisa do gênero, ele precisa primeiro ter autorização e ele precisa também ter uma série de requisitos para evitar que aquele fogo propague. Então, ele tem que avisar os vizinhos, ele tem que fazer o acero. Então, o trabalho dos órgãos ambientais é de, junto com a comunidade, junto com o setor empresarial, com os produtores agrícolas, evitar a prática do fogo associada à promoção desses incêndios. Entra aí também a gestão compartilhada dessa questão com os governos municipais? Exatamente. O que diz a nossa Constituição? Lá no capítulo 225, ela diz assim, olha, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é uma competência tanto do governo, mas também da sociedade. Quando ele diz que é do governo, ele está dizendo dos três entes da federação. O governo federal, de um lado, os estados e os municípios. E nós temos uma lei que organiza como é que é o trabalho de cada um desses entes em matéria ambiental, que é a lei complementar 140. Então, ela estabelece exatamente como que o órgão federal, seja IBAMA, ICMB, o Ministério do Meio Ambiente, os órgãos estaduais, as secretarias de meio ambiente, ou o Instituto de Meio Ambiente Estadual e os municípios, devem fazer para que cada um, somando cada um com a sua parte, com o seu trabalho, leve a cumprir aquilo que a legislação diz. No caso do incêndio, isso é fundamental. Por quê? O município é que está mais próximo daquela propriedade, o município que está mais próximo, ele sabe daquela realidade ali de uma determinada região. O Estado, do mesmo jeito, o governo federal, ele já olha mais o conjunto. Então, obrigatoriamente, temos que trabalhar em conjunto, se a gente quiser garantir que esses recursos naturais, que o meio ambiente esteja disponível para as sociedades, para as futuras gerações. Para a gente encerrar, Mauro, o Brasil tem procurado levar para a comunidade internacional a seguinte mensagem, é possível conciliar a proteção ambiental com práticas produtivas, práticas econômicas sustentáveis. Eu queria saber, assim, do ponto de vista do ICMBio, que cuida tanto da conservação da biodiversidade, como é possível tratar o ecoturismo, as cadeias produtivas, nas florestas, de uma forma a conciliar com a proteção ambiental? É, você já acabou respondendo também, quer dizer, a gente tem que trabalhar, e talvez um bom exemplo sejam os parques nacionais. O que são os parques nacionais? São áreas protegidas, que representam uma porção da biodiversidade, daquele ecossistema, ele é uma porção, uma representação daquilo, e são áreas em que há a presença, e é necessário, inclusive, a presença de turistas. Então, quando a gente observa que um parque é instalado, ele é criado em uma indeterminada região, toda aquela região do entorno, os municípios, o governo estadual, acaba se beneficiando com a economia que é gerada através da visitação, através do turismo. Vou dar um exemplo para todos aqui, que é o Parque Nacional Jericoacoara, lá no Ceará. É um parque bastante visitado. E os municípios que estão ali no entorno, acabam também se beneficiando desse turismo. Então, isso é uma forma de a gente conciliar a conservação dos recursos naturais com atividade econômica, com geração de emprego. Nós temos as reservas extrativistas. O que são essas reservas extrativistas? São áreas em que há população tradicional e cujo meio de vida é associado àqueles recursos naturais que lá estão. Então, fazendo o desenvolvimento das cadeias produtivas, do extrativismo sustentável, é possível você dinamizar aquelas famílias, dinamizar a economia local e gerar benefício para toda a sociedade. Muito bom. Mauro Pires, presidente do ICMBio, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade.